Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos tratar dos cálculos geodésicos executados em planilhas do Excel. Até a década de 70, final dos anos 80, os cálculos geodésicos eram feitos em planilhas utilizando tabelas pré-calculadas. Que no Brasil, até os anos 60, utilizava o Datum Córrego Alegre do Elipsoide Internacional de Rayford. A partir daí, foi criado o Datum SAD-69, South American Datum, ou Chua, utilizando o Elipsoide UGGI 1967. No entanto, as tabelas existentes eram para o Elipsoide anterior. Num trabalho acadêmico, nós aprimoramos as fórmulas matemáticas, ampliando o número de termos no desenvolvimento em série do binônio de Newton, que calculava o raio da seção meridiana, e demais fórmulas. Ampliamos de 5 para 10 termos, e obtivemos uma precisão na faixa de 1 a 2 milímetros. Logo em seguida, vieram as calculadoras programáveis, a HP 97, a calculadora da Texas Instrumentos, a TI 59, 49, a TI 50, E a partir daí, a HP 49, a 50G. Bom, atualmente, todo esse cálculo é informatizado. No entanto, para um cálculo rápido, nós podemos utilizar as planilhas do Excel. Essas planilhas foram desenvolvidas para o ensino de geodésia na Universidade do Extremo Sul Catarinense, curso de Engenharia de Agremessura, onde lecionei essa disciplina por 39 anos. Então, nós vamos mostrar 24 planilhas que, no conjunto, executam todos os cálculos geodésicos. Acompanha as planilhas. O manual, um manual para cada planilha, com exemplos elucidativos. Se alguém estiver interessado em ter essas planilhas, basta entrar no site da revista Mira, www.amiranet.com.br e adquiri-las. No final, nós temos estampado o endereço eletrônico para aquisição dessas planilhas. Nós vamos mostrar um manual e, na sequência, as planilhas. Vamos abrir os manuais. Então, nós temos um manual para cada planilha. Vamos, por exemplo, tomar a planilha número 1, que efetua a transformação de coordenadas geodésicas em coordenadas planas no sistema UTM. Então, aqui nós temos um manual bem elucidativo. Então, item 1. Escolha o dátum. Clique na célula 2. Em todas as planilhas tem essa célula. Em seguida, clique na seta lateral da mesma célula para escolher o dátum. Aí, basta selecionar o dátum. Digite o meridiano central do fuso UTM com sinal negativo, por se tratar de longitude AOS de Grimmig. Digite as coordenadas dos pontos em grau minutos e segundos, ou em grau decimal. Como se trata de uma planilha do Excel, nós podemos entrar com os dados em forma de arquivo TXT. Podemos ter também a opção de copiar e colar, ou mesmo Ctrl-C e Ctrl-V. Nós vamos selecionar a primeira linha a partir da coluna M até o final e arrastar a barra de fórmulas. Para novo cálculo, nós temos que manter, no mínimo, a primeira linha que contém a barra de fórmulas. Se, por engano, deletar essa linha, nós temos que instalar novamente a planilha. A planilha foi desenvolvida para os dados SAD69, CIRGAS 2000 e o antigo dato utilizado no Brasil, que é o córrego Alegre. A planilha funciona a partir da versão Excel 2003. Então, nós temos algumas observações em cada manual, principalmente no que se refere ao meridião central. Então, no caso do sistema de coordenadas planas UTM, nós temos fuso de 6 graus. Então, no Brasil, nós temos o fuso 39 no nordeste, depois nós temos o 45, 51, 57 e o 63 no extremo oeste do Brasil. Nós temos que entrar com sinal negativo por ser longitude oeste de Grêmio. Então, cada planilha é acompanhada do seu respectivo manual. O primeiro grupo de planilhas. Neste grupo, nós temos a transformação de coordenadas geodésicas, sexagesimais, latitude, longitude em coordenadas planas nos sistemas UTM, Universal Transversa de Mercator, RTM, Regional Transversa de Mercator, e LTM, Local Transversa de Mercator. Respectivamente, as planilhas 1, 2 e 3. Planilha número 1. Transformação de coordenadas geodésicas, latitude e longitude, em coordenadas planas UTM. Na lateral esquerda, nós temos a configuração do datum e do meridiano central. Então, para configurar o datum, basta clicar em cima, aparece uma seta lateral, nós clicamos em cima da seta e escolhemos o datum. Por exemplo, SAD69, escolhemos SAD69. Nesta tela, aparecem os parâmetros do elipsoide UGGM A7, os raios equatorial e polar. E introduzimos o meridiano central com o sinal negativo, por se tratar de longitude ao s de gringo. Na sequência, nós introduzimos a latitude e a longitude nas diversas modalidades. Nós podemos digitar grau, minutos e segundos, nós podemos digitar em decimal de grau, nós podemos importar um arquivo TXT ou podemos copiar e colar ou CTRL-C e CTRL-V. Então, no caso da latitude, nós temos no Brasil latitude positiva, no extremo norte do país, no Amapá, Roraima, o restante é negativa. Então, nós aqui introduzimos a latitude, automaticamente a planilha calcula em decimal de grau, introduzimos a longitude, grau, minutos e segundos, da mesma forma, transforma em decimal de grau, e no final nós temos o resultado. Por se tratar de um material didático utilizado para o ensino, nós deixamos aqui os cálculos intermediários, que auxilia muito os alunos na interpretação da planilha e para os programadores. Mas o que interessa é o resultado final. Então, as coordenadas geodésicas conduzem a essas coordenadas planas no sistema UTM. Então, esta é a planilha número 1. A planilha número 2 vai efetuar a transformação das coordenadas geodésicas, latitude e longitude, em coordenadas planas RTM. Da mesma forma que é a planilha anterior, nós configuramos o datum clicando em cima, depois na seta lateral e escolhendo o datum. Introduzimos o meridiano central. Agora sim, no sistema de coordenadas planas RTM, o meridiano central é os números ímpares, porque são fusos de 2 graus. Então, o E0 e 2 é 1, 48 e 50 é 49. Esse é o meridiano central. Introduzimos da mesma forma que a planilha anterior, as coordenadas latitude e longitude, em grau 1 minuto e segundo ou em decimal de grau e temos no final da planilha as coordenadas planas RTM. A planilha número 3 vai efetuar a transformação das coordenadas geodésica, latitude e longitude em coordenadas planas RTM, local transversa de Mercator. Da mesma forma que as planilhas anteriores, nós configuramos o datum e introduzimos aqui o meridiano central. lembrando que no sistema RTM o fuso é de apenas 1 grau e o meridiano central é a metade. Então, nós introduzimos aqui 50,5 que corresponde a 50 graus e 30 minutos. Nessa forma, 50,5 com sinal negativo. Entramos com as coordenadas latitude e longitude em grau minuto segundo ou decimal de grau e obtemos no final as respectivas coordenadas planas RTM. O segundo grupo de planilhas vai efetuar a transformação das coordenadas planas em coordenadas geodésicas latitude e longitude. então a planilha número 4 ela vai transformar as coordenadas planas UTM em coordenadas geodésicas latitude e longitude. Da mesma forma, nós configuramos o dato o meridiano central agora sim no sistema UTM colocamos as coordenadas planas UTM abscissa e ordenada repetindo pode ser com importação de arquivo ou ctrl c e ctrl v ou colar e copiar. Nesse caso aqui nós temos que indicar o hemisfério da latitude e no final nós temos então as respectivas coordenadas geodésicas sexagesimais latitude e longitude no formato no formato decimal de grau grau minuto segundo tanto para latitude como para para a longitude. A planilha número 5 deste grupo vai efetuar a transformação das coordenadas planas RTM em coordenadas geodésicas latitude e longitude da mesma forma que as planilhas as planilhas anteriores configuramos o dato introduzimos o numeridão central do sistema RTM as coordenadas agora são x e y x é a abscissa y é a ordenada o hemisfério da latitude e no final nós temos então a apresentação das coordenadas geodésicas geodésicas latitude e longitude no formato grau decimal e grau minutos e segundo a planilha número 6 vai efetuar a transformação das coordenadas planas planas LTM em coordenadas geodésicas latitude e longitude efetuamos a configuração e colocamos aqui o meridiano central do sistema LTM lembram que o sistema LTM é de um grau então o meridiano central é a metade 49,5 graus que corresponde a 49 graus e 30 minutos introduzimos as coordenadas planas LTM com o respectivo hemisfério e obtemos no final as coordenadas geodésicas latitude e longitude no formato grau decimal e grau minuto e segundo o próximo grupo nós vamos transformar as coordenadas UTM em planas LTM de forma direta ou seja alguém tem um arquivo de coordenadas planas UTM e quer obter as coordenadas planas LTM então nós temos aqui um diferencial onde precisamos introduzir os dois meridianos centrais do sistema UTM e do sistema LTM da localização dos pontos colocamos aqui as coordenadas planas UTM abcissa E coordenada N e o hemisfério e obtemos as coordenadas LTM nesse caso aqui os cálculos auxiliares ficaram depois mas se alguém tiver interesse em ocultar os cálculos auxiliares pode deixar apenas os dados de entrada e os dados de saída agora para o ensino da geodésia é necessário que fiquem os cálculos intermediários a próxima planilha desse grupo vai efetuar a transformação direta das coordenadas planas LTM em coordenadas planas UTM da mesma forma nós temos que introduzir os dois meridianos centrais do sistema UTM e do sistema LTM agora sim introduzimos as coordenadas planas LTM e o respectivo hemisfério e obtemos as coordenadas planas UTM nesse caso é necessário obter as coordenadas geodésicas então como funciona a planilha nós temos as coordenadas planas UTM transforma as coordenadas em latitude e longitude e através das coordenadas longitude e longitude é feita a transformação para coordenadas planas UTM no próximo grupo as planilhas 9 e 10 vão efetuar o cálculo da convergência meridiana a planilha número 9 calcula a convergência meridiana a partir das coordenadas geodésicas latitude e longitude então aqui nós temos as coordenadas latitude e longitude meridiana central introduzimos as coordenadas em grau minuto segundo ou decimal de grau e obtemos a respectiva convergência meridiana em forma decimal de grau ou grau minuto segundo lembrando que a convergência meridiana é o ângulo é o ângulo formado entre o norte verdadeiro norte geográfico e o norte de quadrícula a planilha número 10 efetua o cálculo da convergência meridiana a partir das coordenadas planas do Tm então introduzimos o meridiano central introduzimos as coordenadas as coordenadas planas do Tm o hemisfério e obtemos a convergência meridiana também no formato grau minuto segundo e no formato decimal de grau com o respectivo sinal o próximo a próxima planilha ela efetua o transporte de coordenadas planas o Tm nesse grupo nós temos também o transporte de coordenadas geodésica latitude e longitude antes da técnica GNSS antes dos anos 80 era muito comum elaborar o transporte de coordenadas do Tm com poligonais eletrônicas na época medido com telurômetro que era um equipamento que media por onda de rádio e tinha o alcance de 30 a 60 quilômetros ou os antigos medidores eletrônicos chamado de distanciômetros com a chegada da técnica GNSS esse trabalho praticamente não é mais executado ao invés de efetuar o transporte de coordenadas por poligonal que demandaria um certo tempo digamos transportar as coordenadas de um ponto para outro numa distância de 30 a 40 quilômetros nós levaríamos alguns dias ou semanas e hoje a gente pode fazer isso aí num dia só então na época não tinha essa técnica GNSS então tinha que ser por poligonal eletrônica então aqui nós entramos com o elipsoide podemos configurar o elipsoide da mesma forma que as planilhas anteriores e entramos com os dados de campo então aqui nós temos os dados da estação a ré e o ponto visado aí nós temos as coordenadas da estação a ordenada N a abscissa E e a altitude H e temos as coordenadas da barré a abscissa e a ordenada N e a altitude H nós colocamos colocamos o ângulo horizontal aqui já aqui já é a média nesse tipo de trabalho nós usamos série de observações conforme a necessidade de precisão então no mínimo duas séries isso aqui já é a média do ângulo então o ângulo grau minuto segundo a respectiva decimal no formato decimal a distância zenital lida a distância zenital é o ângulo vertical o nome técnico é distância zenital é lida no campo grau minuto segundo a respectivo respectivo valor em decimal nós temos a distância inclinada da vante a altura do instrumento no ponto A a altura do ponto do prisma no ponto A e a distância zenital lida a ré ou seja a distância lida no ponto da frente para a estação anterior em grau minuto segundo e decimal a distância inclinada da ré a altura do instrumento no ponto B a altura do prisma no ponto B e aqui todos os cálculos efetuados então aqui nós temos a redução das distâncias zenitais o cálculo da distância horizontal essa distância horizontal já é precisa já é a distância calculada geodésica ou seja é a distância horizontal calculada levando em consideração a curvatura efeito da curvatura terrestre aqui também é a diferença de altitude levando em consideração o efeito da curvatura terrestre no ângulo central que a gente denomina de convergência das distâncias nadirais é esse ângulo muito pequeno lá no centro da terra que ocasiona um erro então nós temos que fazer dessa forma aqui nós temos os diversos elementos do cálculo e culminando com as coordenadas planas do Tm do vértice da frente ou do vértice vante passando por todas as etapas aqui nós temos as reduções angulares da ré as reduções angulares da vante aqui o cálculo do raio médio necessário para fazer o cálculo das reduções angulares aqui o azimuth definitivo anteriormente nós tínhamos a distância plana calculada através do coeficiente K então com a distância plana e azimuth plano e as coordenadas do ponto nós calculamos as coordenadas do ponto da frente bem se quiserem continuar a poligonal para os próximos pontos é só vir a sequência então aqui nós temos a estação V1 fez ré no MS e visou o vértice 2 depois o vértice 2 fez ré no V1 e visou o vértice 3 esse trabalho aqui foi uma poligonal feita na região de Criciúma amarrando dois vértices da triangulação clássica feito pelos alunos da disciplina de geodésia do curso de engenharia de agrimensura da UNESC em Criciúma a próxima planilha desse grupo ela efetua o transporte de coordenadas geodésicas latitude e longitude que é muito pouco utilizado então aqui nós temos as coordenadas latitude e longitude do ponto nesse caso não há nenhuma configuração a fazer a não ser o dátum então nós temos aqui as coordenadas latitude e longitude do vértice nós temos o azimuth esse azimuth é o azimuth geográfico e nós temos a distância elipsoídica a distância na superfície do elipsoídica com esses dados nós efetuamos o transporte de coordenadas latitude e longitude para o ponto B aqui nós temos a latitude e inicialmente nós tínhamos a a longitude então esse tipo de cálculo não é mais feito no passado é um pouco distante era feito esse cálculo para transposição de fuso então nós estávamos na borda do fuso e passamos com a poligonal no sistema UTM de um fuso para o outro então passa as coordenadas de um meridiano central para outro meridiano central então antes do final do fuso na linha anterior nós transformávamos as coordenadas planas UTM em coordenadas latitude e longitude referente a este fuso fazíamos transporte das coordenadas latitude e longitude para o fuso seguinte transformava para coordenadas planas e retornava para o cálculo da poligonal hoje não se faz mais isso o próximo grupo as planilhas 13 e 14 efetuam os cálculos dos azimuth e distâncias a primeira planilha a número 13 efetua o cálculo da dos lados de azimuth a partir das coordenadas latitude e longitude esse também é um cálculo muito pouco utilizado na época lá nos anos 70 quando não tinha o GPS na aviação era feito esse cálculo para determinar o azimuth e a distância para plano de voo então o piloto precisava ter o azimuth para colocar na aeronave e ir de um ponto de um aeroporto para uma outra cidade a planilha seguinte que é a número 14 ela efetua o cálculo a partir das das coordenadas planas UTM então nós temos dois pontos as respectivas coordenadas planas UTM abscissa E e a ordenada N e a partir de dois vértices nós calculamos o azimuth e a distância a distância é elipsoídica e o azimuth é geodésico em relação ao norte geográfico no próximo grupo nós temos a transformação de coordenadas UTM em diversos dados então é muito útil esse aplicativo essa planilha porque nós podemos ter um levantamento anterior por exemplo no SAD69 e queremos transformar essas coordenadas planas UTM para o SIRGAS2000 então é através dessa planilha que efetuamos esse cálculo há duas configurações a primeira nós configuramos o o datum de saída aqui houve uma colocação do SAD69 96 são as coordenadas anterior a 96 já que em 1996 houve um ajustamento das coordenadas então selecionamos o SAD69 e queremos obter as coordenadas planas UTM do SIRGAS2000 feito isso nós introduzimos as coordenadas no sistema existente no caso SAD69 a abscissa abscissa a ordenada e a altitude e o hemisfério e vamos obter vamos obter as coordenadas planas UTM no SIRGAS2000 então isso é muito comum em trabalhos antigos principalmente na questão de referenciamento de imóveis rurais ou trabalhos antigos no sistema SAD69 para atualizar no sistema SIRGAS2000 então então essa é a planilha número 15 a planilha número a planilha número 16 a planilha número 16 a planilha número 16 efetua o cálculo a partir das coordenadas geogéssicas nós temos a planilha número 18 que efetua o cálculo de todos os elementos do elipsoide essa planilha ela é de cunho mais didático né e efetua o cálculo de todos os elementos para um determinado elipsoide então aqui nós temos o SIRGAS2000 né podemos colocar o meridiano central e colocamos dois pontos já que ele vai calcular distância de azimuth também e vamos calcular todos os elementos do elipsoide então aqui na ordem a grande normal a pequena normal o raio da seção meridiana o raio médio o raio do paralelo o raio do paralelo o raio vetor que é necessário para calcular a altura elipsoidal o raio da seção umblíqua o raio geográfico que ele é padrão para todo para o elipsoide as latitudes geocêntrica latitude reduzida coeficiente de escala a convergência meridiana o o coeficiente KR que é muito utilizado lá no CICAD em Brasília que é o coeficiente que transforma a distância horizontal local em distância plana UTM direto sem passar pela distância na superfície do geóide e no elipsoide e todos os coeficientes geodésicos as distâncias nós temos aqui todas as distâncias a distância plana a distância no elipsoide a distância no horizonte e a distância inclinada então é que nós temos todas as distâncias e temos também o cálculo do arco da linha meridiana o arco do paralelo formando um quadrilátero com os pontos em diagonal e o cálculo da área desta figura então pegando os dois pontos como diagonal cria um um retângulo e nós temos a área deste retângulo a planilha número 19 efetua o transporte de altitude ortométrica pelo método das diferenças de ondulações geoidais então nós ocupamos um RN de altitude conhecida efetuamos o rastreio obtemos a altura elipsoidal e através dessa técnica nós transportamos a altitude ortométrica de um RN para um ponto é uma técnica recente que é aceita por alguns órgãos por exemplo anel projetos de usinas hidrelétricas PCH no caso de rodovias ferrovias em substituição ao nivelamento geométrico numa grande distância o erro é muito grande e nesse método nós conseguimos uma melhor precisão nós temos aqui as planejas 20 e 21 que efetuam a transformação de distâncias então a 20 transforma a distância horizontal em distância plana UTM é o que deixa muita gente na dúvida ou seja dois pontos de coordenadas plana UTM o cálculo conduz a distância plana e o profissional vai lá e coloca a estação total e média a distância horizontal e vai dar uma diferença essa diferença é que a distância plana ela é projetada a distância horizontal é medida então aqui nós temos um cálculo onde a gente obtém a latitude e longitude média do ponto e a altitude introduz a distância horizontal que foi medida com a estação total e ela vai dar a distância plana calculada então é é muito comum os profissionais terem dúvida nessa questão de distâncias e aqui é uma forma de mostrar a diferença entre as duas distâncias a distância plana UTM e a distância horizontal local é a planilha número 21 efetua o cálculo da da distância é só que agora o a recíproca né entra com a distância plana UTM né calculada e obtém aqui a distância plana e obtém obtém a distância horizontal né medida no campo né a planilha número 22 e 23 efetua a transformação das coordenadas cartesianas geocêntricas então nós temos aqui as coordenadas cartesianas geocêntricas de um determinado ponto né x y z e e queremos as coordenadas geodésicas latitude longitude altitude né então é quem gera um relatório GNSS de um rastreio automaticamente já vai sair as coordenadas planas e as coordenadas geodésicas latitude e longitude né a planilha número número 23 ela efetua o cálculo contrário ou seja entra com a latitude é e longitude para obter as coordenadas cartesianas x y e z o a planilha número 24 é a didática é para ensino né a planilha número 24 ela toma um ponto na superfície do elipsoide aí no caso não seria uma linha seria um ponto né e se obtém todas as constantes né todos os elementos do elipsoide né então é só entrar com o elipsoide e nós temos todos os elementos desse elipsoide inclusive no final a transformação para coordenadas latitude e longitude então essa planilha é apenas para uso didático em sala de aula bem então esse é um conjunto de planilhas que foram desenvolvidas para o ensino né e está o conjunto está disponível no site da revista Amira www.amiranet.com.br para aquisição né ela ela não tem chave virtual nem chave física e adquirindo a planilha pode instalar em diversos computadores no final desta videoaula tem o endereço eletrônico de como obter estas planilhas agradecemos a audiência desta videoaula se gostaram acionem ali a joinha e se inscrevam no canal para obterem notificações das próximas videoaulas